. 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 E aí E aí E aí E aí Se não me arrepender, eu não vou sair Acrediando nem o fogo E eu não estou na rua E você vai ficar aqui Vamos ver o que o bambinho dizemos É... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.